Olá pessoal do Superaprova, aqui é a Priscila, professora de Sociologia. Hoje nós vamos dar continuidade a esse segundo bloco de aulas, falando sobre a temática da cidadania, da democracia, dos movimentos sociais e da aula de hoje sobre os direitos políticos, civis e sociais. Certo? Eu deixei para vocês aqui um esquema de estudos sobre o central de cada um desses direitos, dos direitos políticos, dos direitos civis e dos direitos sociais, para vocês aí conseguirem focalizar aquilo que vocês devem estudar para a prova de vocês, para os vestibulares, concursos, entre outras necessidades que vocês venham a apresentar. Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, o Norberto Bobbio vai afirmar que os direitos sociais, os direitos políticos e os direitos civis são conquistas históricas do povo, são fruto de intensas lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes e nascidos de modo gradual. Lembra lá na nossa aula de cidadania que nós vimos que a própria noção de cidadania, a própria ideia de cidadania é um construto histórico. A partir do momento que o povo passa a reivindicar a maior participação política, ele passa também a conquistar esses direitos políticos. Assim, tantos direitos políticos, sociais e civis, eles vão estar atrelados a essa luta em defesa de novas liberdades, segundo o cientista político, o autor dentro das ciências sociais, Norberto Bobbio, afirma para nós. Tudo bem? Vamos lá. Os direitos políticos, eles consistem no quê? Mudando a caneta aqui, eles estão relacionados à forma como os cidadãos vão agir na vida pública, especificamente como se estabelecerá a atuação dos indivíduos na relação de poder dentro do Estado e em todas as suas subdivisões de poder. Então, em âmbito federal, em âmbito nacional, em âmbito, aliás, estadual, em âmbito municipal. Então, os direitos políticos estão atrelados à participação política dos cidadãos dentro do Estado, dentro da sua sociedade. Então, como que eles vão agir nessa vida pública? Como que eles vão atuar intervindo nos rumos políticos do seu país? Tudo bem? Então, os direitos políticos, direito à participação política, a tomada de decisões pelo povo. Correto? Os direitos civis, por sua vez, eles vão estar relacionados ao quê? Aos direitos necessários à liberdade individual. Então, a relação entre os indivíduos dentro da sua vida privada. Segundo Marshall, eles vão estar relacionados com o quê? Com a liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, liberdade de fé, direito à propriedade, de concluir contratos válidos e o direito à justiça. Então, pode ferir os seus direitos civis quando você não tem liberdade de expressão, quando você não tem a liberdade de expressar a sua religiosidade, o seu pensamento, o seu posicionamento político. Então, tudo isso vai ferir a sua liberdade individual. Ter os seus direitos civis assegurados é você poder expressar a sua opinião política sempre de forma respeitosa, você exercer a sua fé, a sua religiosidade, você ter a liberdade de ir e vir, liberdade de estabelecer contratos, de adquirir propriedades. Então, tudo isso está relacionado aos seus direitos civis. Quando um Estado não assegura essas questões, esses direitos, eles estão ferindo a liberdade individual dos indivíduos, dos cidadãos daquela sociedade. Tudo bem, gente? Então, sempre que for relacionar direito civil, está ferindo a liberdade individual. Está relacionado à liberdade individual. Tudo bem? Esses direitos, é importante destacar, eles estão contidos no Código Civil Brasileiro. Então, dentro do contexto brasileiro, os nossos direitos civis, eles vão estar demarcados no Código Civil Brasileiro. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, é muito interessante e importante consultar esse documento para nós sabermos aquilo, quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres perante o Estado. O que pode-se ou o que não pode fazer dentro do Estado Democrático Brasileiro. Os direitos sociais, por sua vez, eles estão se referindo a quê, segundo o Marshall? Refere-se a tudo o que vai, desde um direito ao mínimo bem-estar, econômico e segurança ao direito de participar por completo na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. As instituições mais intimamente ligadas com ele são o sistema educacional e os serviços sociais. Os direitos sociais, eles estão relacionados a quê, então, gente? O direito dos indivíduos ter um mínimo de bem-estar econômico. Direito à moradia, direito à educação, direito à lazer, direito à saúde. Então, todos esses elementos que vão estar inscritos aqui no artigo 6 do capítulo 2 da nossa Constituição Federal, são os nossos direitos sociais. Então, é muito importante nós sabermos, dentro de um Estado Democrático, quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres. Nós temos direitos políticos, nós temos direitos civis, nós temos direitos sociais e temos deveres para com o Estado. Os nossos deveres estão sendo, a todo momento, cobrados pelo Estado. Deverem pagar os nossos impostos, trabalhar de maneira correta dentro da sociedade. Então, nós temos, da mesma forma que nós temos deveres para com esse Estado, de preservar a coisa pública, esse Estado também tem um compromisso com os cidadãos e devem assegurar esses direitos, para que eles possam também participar da vida política da sociedade, tudo bem? De reforço de teoria para vocês, eu deixei a leitura desse texto, que se chama Direitos Civis, Políticos e Sociais no Brasil. Uma Inversão Lógica, da autora Marcela Malta de Souza. É um texto muito interessante para vocês aprofundarem sobre a temática dos direitos, da conquista de direitos no contexto nacional. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, que eu tenha auxiliado vocês na compreensão dos nossos direitos políticos, civis e sociais e vejo vocês na próxima aula. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho